Você me fez perder a paciência, ora se fez Fazendo-me sofrer envergonhado Ainda volta para mim pedir clemência Não quero gente falsa ao meu lado Vai embora, cumpre a sua penitência O meio da rua é a sua residência, ora se fez Mas vai embora, cumpre a sua penitência O meio da rua é a sua residência Logo de princípio lhe avisei Mas você não quis acreditar Na sua carinha de santa confiei Você pensou que me obrigava a lhe aturar Agora chega, já perdi a paciência O meio da rua é a sua residência Mas agora chega, já perdi a paciência O meio da rua é a sua residência Mas vai embora, cumpre a sua penitência O meio da rua é a sua residência Mas vai embora, cumpre a sua penitência O meio da rua é a sua residência Logo de princípio lhe avisei Mas você não quis acreditar Na sua carinha de santa confiei Na sua carinha de santa confiei Você pensou que me obrigava a lhe aturar Agora chega, já perdi a paciência Ou mais, já perdi a paciência O meio da rua é a sua residência Mas vai embora, cumpre a sua penitência O meio da rua é a sua residência Legenda Adriana Zanotto